Beleza, estou aqui agora para gravar a nossa terceira música, isso é o seu estúdio, né? Nós vamos gravar agora a música Apocalipse, que é do Leandro Marques, que muito gentilmente me cedeu, e espero que seja benzo para você. Vamos lá? Não vai, não vai, não vai, ele vem, vem buscar o seu povo, ele vem, vem trazendo um renovo, ele vem instalar o seu reino, ele vem e todo olho verá, ele vem voltar a ser demora, e igual para vocês,